Bom, só tô aqui pra mandar o salve aí pro Thiago Roque de Ligue, Nicolas Roberto, Júlia Gomes, Fusca, FTW, Grilo Gamer, Quebruno1, Micael Machado e Léo Clash. Tá salvado, tamo junto. Fala galera, aqui quem fala vagabos trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez tô aqui com o X1, com inscritos novamente, tô aqui com o Barry Allen, com o Murky, tá de Murky aqui, beleza? Já quero agradecer aí por todo mundo que tá apanhando o canal, todo dia tá crescendo, tô muito feliz mesmo. Vamos lá então, eu e o Barry Allen, vamos ver que a gente... Olha, até já mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Pô, vamos jogar até foda, mano, na moral, jogar muito. Que isso, mano. Quer mandar um oi pro vídeo? Vamos ver se ele quer mandar um oi pro vídeo. Já quero mandar um salve então pro Barry Allen aí, por tá participando, beleza? Sim! E aí? Beleza, galera. Mãe tá no vídeo. Sempre tem essa da mãe tá no vídeo, né? Então beleza, vamos pra partida, quando o cara ligar eu volto. Beleza. Vai começar aqui, tô no time Blue. Bluezinho, thanks, thanks, thanks. Vamos lá. Barry Allen, já vou aqui sair no kick off. Vamos ver. Nossa, mano! Pô, foi mal, na moral. Entendeu, um nice shot. Pra explodir ele já no primeiro kick off, mano. Beleza. E se eles conseguem driblar? Opa! Consegui driblar ele. Beleza, ele vai sair o primeiro golzinho. Primeiro golzinho da partida. No problem. No problem. Pior que o Barry Allen. Nossa, Barry, Barry Allen é o Flash, né? Claro que é, mano. Claro que é o Flash, ele tem a foto do Flash. Ô, louco. Ganhei esse kick off. Se pega o boost, completo a bola aqui de... Ah, mano. Tentei pegar de costona, não deu muito certo. Vamos ver ele que tá vindo pra cima. Vou pegar meu busto. Nossa, mano. Quase que ele passou, hein? Quase que ele me enganou. Quase que ele me enganou. Cadê o boost? Não veio. Então vamos... Vamos seguir. Vamos pegar o boost do meio. Ver se a gente consegue driblar ele. Que enganou a driblar, mas não adiantou nada. Opa, tirei dele aqui. Beleza, já fazia o segundo gol contra o Barry Allen. Com o meu Octane. G, S, E. Ah, mano. Eu não sei as letras. Olha, ele não tem o... Ingrato. Ele não tem o level mostrando ali. Então eu não sei que level ele é. Beleza, ele errou o chute. Vamos... Vamos seguir. Espero que ele esteja brincando, né? Que esse negócio é ingrato. E... Nossa, mano. Ainda deu um... Nossa, ainda deu certo, mano. Eu cheguei nela um pouco antes. Um pouco antes que ele consegui dar um bloco ali na trave. E chutei. Oxi. Vou até dar uma risadinha aqui. Posso mandar áudio no jogo. É, mano. Sei lá. Ficar meio bugadão, né? Nem adianta mandar áudio, mas... Sei lá. Acho que eu vou... Vamos ver se ele... Ah, beleza. Tirei dele. Mas ele ganhou na dividida. Pegar o boost e não. Tirar a bola. Nossa, ele tocou por cima. Gol? Não, não foi gol. Beleza. Ele estrapalhou ali na trave. Vamos chutar a bola. Parei. Vamos ver se consegue dar um fake nele. Ih, mano. Nossa, nem precisei dar fake. Só passei reto. Já vou responder ele aqui. Manda. Vamos ver. Você tá esperando a hora de responder. Se ele vai mandar o áudiozão aí. Olha, ele mandou, mas... Porra, não dá. Não dá pra escutar nada, mano. Sei lá. O áudio desse jogo é mó bugadão. Então não adianta muito. Por favor, kick off. Nossa, ainda consegui bloquear o chute dele. A bola sobrou. Acho que eu vou... Fazer o... Beleza. 5x0. Time blue. Esse meu... Power shot. Power shot. Nem foi o power shot, mas beleza. Se você diz... Se você diz, vamos no boost. Vamos no boost. Ele vem, ele vem. Nossa, mano. Consegui driblar ele. Ah, não, velho. Tentei fazer gracinha. Olha as merda que eu faço. Tentei fazer gracinha e tirei o gol, mano. Você é louco. Sou muito topeira mesmo. Ah, beleza. Ele deixou chutei. Ah, mano. A bola entrou. Esse gol foi mó sem querer. Eu tentei fazer gracinha ali. Depois que eu driblei ele, acabei tirando o gol. Vocês estão vendo o nível, né? O nível de seriedade. Edita essa parte. Ih, mano. Eu não vou editar nada não, hein? Só se tu não quiser que eu poste. Aí eu não boto. Mas beleza. Não tem problema, cara. O legal é vocês participarem. Eu não me importo. O que acontece na partida. Eu só quero que vocês participem. É por isso que eu faço essa série aqui. Olha, ele parou pra digitar? Esperar ele. Diz que saiu mais gols que tu esperava. Não, mano. Eu não vou editar não, hein? Não vou editar não. Tomar que o vídeo... Nossa, mano. Pegar o drag aqui. Nossa, mano. Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Consegui dar dois toques no ar. Foi bonito. Segui, eu deixei até ver o replay. Saí da parede. Consegui dar um toque e dei outro ali. Com esse meu jeito sempre de padrão assim sair. Meio no turtle. Ah, beleza. Vamos lá. O cara tá de Merc. Merc 7x0, hein? 7x0. Sempre tem chance do 7x1. Nossa, mano. Como é que a bola subiu tanto assim? Ah, tentei dominar. Ela bateu na... Vamos tentar drivar ele. Ah. Beleza. Ele tirou o máximo. Vamos pegar o boost. Ele ainda tá atrás. Opa, tirei dele aqui. A bola vai bater. Vai subir. Vamos deixar ele... Nossa, tirei dele. Beleza. A bola vai bater. Eu vou pegar o... Ih, mano. Como é que eu errei isso, mano? Que mentira. Mentira. Tô errando muito com os inscritos, mano. Parece... Parece que não, mas eu fico sim nervoso de jogar com vocês. Porque, porra, é inscrito. Não é qualquer um, não. Beleza. A bola sobrou aqui. Entendeu aquele toque? Ele vai, não vai? Eu vou. Ah, deu nessa... É difícil, mano. É difícil, mano. Passar dessa caminete. Nossa, mano. Foi mal. Foi mal. My bad, mano. Foi mal. Chutei... Nossa, a bola vai entrar, mano? Porra, eu nem prestei atenção na bola. Eu chutei ele e fiquei... E fiquei olhando o chat e a bola foi... Nossa, mano. O gol foi por causa da minha, na verdade. Eu chutei, ele fez o gol. Isso foi as forças do 7x1, mano. Foi a força do 7x1, velho. Era pra acontecer o 7x1, então. A bola vem aqui. Ah, eu vou pegar o Ghost. Sem estre... Nossa, cheguei antes. Achei que ele ia tirar de mim. Se consigo... Ah, a bola saiu toda errada. Nossa. Imagina se eu faço isso. Se eu faço esse pinch. Esse pinch. Nossa, tirei dele. Beleza, a bola tá indo no gol. Vou só dar o domínio. Entrou? Entrou, beleza. 8x1. Gol. Mais 50. Nice shot, mano. Tanks. Tanks, velho. É isso aí, mano. É isso aí, velho. Opa, ele deixou pra nós, mano. Ele deixou pra nós, então vamos fazer... Ah, mano, que mentira. Que mentira. Eu nunca erro essa desgraça. Eu nunca erro esse tipo de gol, mano. Olha. Só pra vocês verem. Não, não é que eu nunca erro, mas geralmente eu faço. E ele vai... Nossa. Tirei. Beleza. Tirei. Vou dominar aqui. Cadê ele? Tá atrás de mim, beleza. Vou dar um chute no contra... Ah, foi pra fora. Você tá pegando o... Ah, foi gol. Beleza. Foi um dunk, entre aspas, porque... Na verdade isso é um dunk, né? Dunk é o que é rebote? Mas não sei. Pra mim, seria no ar, né? Tá, beleza. Muita gente diz que isso é dunk também. Então se é dunk, é dunk. Vamos lá no kick-off. E sair... Opa, beleza. Cheguei antes que ele. A bola vai sair um pouquinho da parede do jeito que eu gosto. Pra fazer o gol. Nossa, beleza. Beleza, mano. Deu pra fazer. Eu só vi ele passando ali no gol. Nem vou ver o replay, mas beleza. Vamos aqui no kick-off zama. Nossa, ele ganhou esse kick-off dessa vez. Se ele quiser ele pode fazer. Acho que ele deixou passar. Se ele atrapalhou um pouquinho. Vamos tirar essa bola. Nossa, tirei de um jeito tudo errado. Ele vai, ele não vai. Ele chutou. Chutou de novo. Ô louco. Ô louco. Vai, não vai, vai, não vai. 10 segundos agora que eu vi que tá no final. Nossa, eu isolei de novo. Mouse. Ih, mano, a bola vai entrar. Porra, meu. Vou só dominar. Vamos tentar fazer um gol aqui. Faltando 0 segundos. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano. Não. Ah. Beleza, GG. GG pro Barry Allen. Valeu aí por ter participado. Obrigadão. Quer mandar aqui uma moralzinha pra ele? Beleza. Valeu, Barry Allen. Valeu. Obrigado por ter participado. Então um salve aí pro Barry Allen. Se eu esqueci de mandar salve aí pra ti, beleza? Fala, galera. Aqui quem fala vagabros trazendo mais de um vídeo de Rockets League pra vocês. Dessa vez, tô de novo aqui x1 com inscritos. Eu tô gravando isso aqui no mesmo dia que os dois anteriores. Beleza? Então eu tô dessa vez aqui com o Wesley47, beleza? Já dá um... Mandar um salve aí pro Wesley. Caramba, gente boa sempre tá nos comentários e agradecendo. Já vou mandar ele... Mandar um oi aqui pro vídeo. Vamos ver se ele manda oi. Oi! Beleza, então, galera. Eu tô... Ah, eu tô com o meu Octane normal, beleza? Não o Zé... 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 Vamos lá já no Kiki Offzão. Beleza, meu carro deu aquela... Espacionave. Aquela espacionave tá... Nossa, boa. Ele já deu um save aí no comecinho. Ele save maroto de ser. Aquele chutou. Tirei, beleza. Bola foi no canto. Ele tá indo, ele tá indo. Ele não vai, ele vai, não vai. Vamos tentar driblar ele. Ah, beleza. Ele tirou. Não caiu no drible. Vamos lá pegar o boost. Ele vai levar pra parede, isso. Levou a parede, vou virar o drag dele. Olô! Nossa, mano. Quase tomei. Ele deu um toquezinho no final. Quase me enganou. Eu já tava pulando ali. Beleza. Dei aquele toque forçado lá no... É, não vai ser gol, não. Não vai ser gol, não. Hum, ele vai vir... Nossa. Quase, quase. Pode jogar bem, mano. Joga bem. Ele vai pra cima. Não vai, vai. Não vai, não vai. Beleza, ele se atrapalhou sozinho. Aí aqui eu faço, né? Beleza. 1x0 pra mim abrir o placar. Thanks, 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 thanks. Valeu aí. Wesley. 1x0. Kaká, tô meio nervoso. Danado, também tô, mas eu também tô. É sério, eu fico nervoso quando jogo com inscritos. Vocês acham que não, mas sim, mano. Eu dou cada rateada monstra. Nossa, dividi aqui, ele ganhou kick-off. Vou ir no boost de boas. De boinhas no boost. Vamos ver se consigo triplar ele. Nossa, dribleu. Vamos ver se consigo tocar já pro... Ah, beleza. Ele tirou. Ele tirou. Ele vai vir pra cima agora. Ele tocou. Nossa, mano. Quando a bola pica na minha frente, eu não sei nem o que fazer. Vamos tentar levar pro drible de novo. Deixa a bola dar o flipzão. Passei. Ah, beleza. Passei dele, mano. Passei flipzão ali. Thanks, mano. É bem difícil pegar quando bate com essa parte zona, ó. De trás do carro assim, dar esse jump. É foda, mano. É foda. É foda de defender isso aí. Beleza. Mano, esse meu carro tá mó escurão de frente. Eu gostei, mano. Eu gostei. Beleza. Dividi com ele. Vou... Vou voltar a pegar o boost. Vou pegar. Nossa, errei o boost. Nossa, achei que ele ia fazer. Eu tinha errado o boost. Vamos pra cima. Nossa, ele foi rápido, hein. Ele voltou rápido. Vamos ver que ele... Ele vai... Opa, sou luxo. Ele vai vir atacar. Beleza. Nossa, quase fiz esse gol de dividida. E tivemos assim. Ele tá vindo de novo. Nossa, gol de dividida. Não... Ah, nossa, mano. Errei. Errei o dunk. Dá uma trave. Ih, mano. Errei o dunk. Ih, a sorte que ele... Que ele demorou um pouquinho, mas beleza. Esperar a bola... Vou tentar driblar. Ele dá o fake. Ih, não cai no fake. Ah, errei, mano. Errei o drible. Eu driblei, na verdade. Só que errei o chute. Agora, nice shot pra ti, mano. Nice shot. Beleza. Ele diminuiu 2x1. Esse jogo tá massa. Tá massa esse jogo. Ó, mano. O turbo do cara. Mó da hora. Beleza. Vamos lá no kickoff, mano. Vamos lá. Nossa, tirei dele. A bola bateu. Ô, louco, mano. Uma mulher acabou de gritar aqui. Calma. Calma que eu já falo, mano. Vamos ver nesse tiro. Uma mulher acabou de gritar aqui, mano. Você é louco. Uma vizinha. Parecia a voz do Bob Esponja, mano. Você é louco. Ô, louco, mano. A bola foi gol. Que isso, mano. Nice. Nice shot, mano. O cara chutou o tricolocado ali no canto. Deixa eu até ver esse replay. Ô, louco. Ó, ele chutou. Muito colocadinho. Não tinha como defender. Eu tava falando do Bob Esponja ali e acabei... Não, não, não. Foi mérito dele. Vamos lá na bola. Vou dividir aqui com ele. Nossa. Esse peixamo aqui. Ele vai na bola. Opa, aqui eu vou... Ah, beleza. Peguei antes que ele. Acho que eu cheguei antes que ele. Não sei. Acho que sim. Beleza. 3x2. Contra o Wesley. Consegui ganhar a frente da bola ali. Ele botou sem boost. Mas valeu. Acontece, mano. Acontece. Acontece nas melhores famílias. 3, 2, 1... Go. Beleza. Vamos pegar o boostão. Pegar o boostão. Dá o power shot. Nossa, mano. Ô, louco. Que save, velho. É, pra dar o ar save, dei tank sem querer. Para save, mano. Agora sim. Beleza, mano. Essa defesa foi bonita. Vamos de novo no power shot, será? Vamos tentar driblar. Ah, beleza. Ele tirou. Agora ele vai fazer, né? E... Nossa, beleza. Dividi com ele. A bola vai subir. Ela saiu da parede. Eita, atrás de mim. Ai, mano. Não podia ter ido. Mas beleza. Vou dar um chutão aqui, mano. Não quero nem saber. Ah, errei. Errei, mano. Tô errando todos os power shots que eu tô tentando dar. Ele chutou, mano. Ô, louco, mano. Que merda essa. Entreguei gol. Entreguei gol pra ele. Fez a... Nossa, mano. Eu tirei essa bola. Como é que eu tirei essa bola, mano? Ô, louco, mano. Nossa, até entrei em choque aqui. Ô, louco. Agora eu não posso tomar esse gol, né? Defendi aquele. Não posso tomar esse aí, não. Ô, louco. Eu tinha dado uma rateada. O cara chutou. Ainda consegui voltar. A ver se conseguiu driblar ele. Nossa. Espirrou a bola. Ô, louco, mano. Como é que a bola voltou desse jeito? Vou dar aquele toquezinho. De canto. Ver se ele vem pra cima. Quase, quase, hein? Ele deu uma confundida na minha mente com esse driblar aí. Vou pegar o boost. Vamos ver se a gente consegue driblar ele. Ah, mano. Essa gingadinha minha foi meio errada. Vamos ver se ele vem pra cima. Ele deixou a bola com nós, então. Ah, ele tirou. Beleza. 30 segundos. Ó, a partida tá tranquila. 3x2 pra mim só. Ô, louco. Vamos dar o flip aqui e pegar. Pegar o boost, né? Ô, louco, mano. Vamos tentar dar o far. Dessa vez errei. Nossa, mano. Tirei o gol. Quer dizer, ele me empurrou. Não, mano. Não precisa pedir sorry, não. Não precisa pedir sorry, cara. Isso aí faz parte do jogo. Eu acho que eu driblei ele aí. Entrar, ele me chutou e eu tirei a bola. Mas de boa. Um segundo a bola bateu. Eu acho que vai cair, né? É, eu acho que vai. Vai cair? Caiu. Beleza. GG, GG, mano. Jogou muito bem. Vou até mandar aqui. Que isso, mano. Joga muito, mano. Joga muito. Na moral, valeu, Wesley. Olha, ele é expert, né? Eu não me lembro se eu falei se ele era expert ou não. Ele é o mesmo nível que eu. Mesmo nível, mesmo level, mesmo... Dane-se, é expert. Tá entre 40 e 50. Mas beleza. Olha, ele mandou dar like, hein? Se eu fosse você, escutava Wesley. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí. Se vê-me no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.